Oi gente, eu sou a Fanny, te trouxe mais um react pra vocês Já estou aqui prontinha pra reagir O mais novo lançamento dos 7 minutos Vai ser o rap do Nagato, Naruto, Minha Dor E eu fiquei sabendo que esse som aqui vai ser aquele feat gringo que todo mundo tava esperando O nome da participação vai ser Fable, eu acho que é assim que fala o nome dele Eu nunca escutei nenhuma música desse cantor, então vai ser uma novidade pra mim Eu espero que esse som esteja incrível E eu espero que vocês gostem desse react Já deixe seu like, se inscreve no canal, não se esquece E deixa aqui abaixo a sua recomendação para os próximos vídeos E sem mais enrolação, vamos para o react Aí, não vai deixar de ouvir os 7 minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais, hein? Link na descrição Nossa, livezinha triste, né? Nossa, que legal esse efeito Nossa, esse agulho Muito triste Muito triste Está instrumentada muito boa, hein? Nossa, que legal esse efeito Mas a resposta que sempre ouvemos é Eu não tenho nada pra te dar Vá procurar em outro lugar Lágrimas que vaziam da tua Transmitendo muita emoção Eita, vai começar agora Nossa Nossa, que incrível Toda arrepiada, velho Nossa, que participação incrível Será que tem legenda? Eu quero saber o que ele está falando Não tem Vamos só curtir a vibe, então Vamos fazer sobreviver Num campo de batalha Uma cuna explode Bem onde passamos E explodir o meu cachorro E aí, o que eu faço Ele não está respirando Quantas vezes vou ter que enterrar Quem eu amo Quanto mais quer as Mais pessoas chorando Quem comprometeu Que essa guerra não acapalha E vai se tornar um deus E esse sonho é o céu Agora também é o meu É agora a melhor parte Nossa, que escolha, hein Nossa Nossa Nossa, deu no peito Essa Deixa o comentário Tá muito boa Nossa Nossa Tá muito linda Essa música Eu amo Você também está assim Ainda tem mais Tá incrível essa música Nem tenho palavras Ele colocou os melhores Coisas de acontecimentos Na música Incrível Olha o piano Eu vou acreditar em você Vou usar o que me resta Do meu poder Do que eu fiz Se eu poder desfazer E todo mundo Reviver Pra eu pedir perdão Já é tarde demais Mas se eu acredito Em você, Naruto Sei que é você Que vai trazer Verdadeira Paz Que incrível Gente, que som maravilhoso Eu não estava esperando Essa vibe um pouco mais sad Só que no refrão A gente percebe Que a instrumental muda, né Fica uma coisa mais rock Mas mesmo assim Com muita emoção Mas eu curti muito essa vibe Porque o Lucas Ele focou exatamente No lado mais triste Da história do personagem, né Quando ele perdeu seus pais E aí o cachorrinho dele também E o seu melhor amigo Amei que no final Ele citou aquela cena Da conversa dele Com o Naruto Gostei muito Gente, ficou incrível E realmente Quando entrou A participação do Payball Nossa, arrepiei muito, muito Porque a voz dele É muito incrível Amei a letra Não sei o que ele estava falando ali Porque estava tudo em inglês Eu curti muito, gente Eu fiquei viajando aqui na música Eu posso falar com toda certeza Que essa foi a melhor Pra mim até agora Eu amei Imagina as próximas Que vão vir aí Vão ter mais duas, né De Naruto E eu já estou mega ansiosa Porque a primeira já foi assim Imagina as outras, né E eu espero que vocês tenham gostado Desse react Deixa o seu like Se inscreve no canal Não se esquece Eu estou querendo muito Trazer react de música de Naruto Então se vocês quiserem Deixa a sua recomendação aqui Para os próximos reacts Que eu vou trazer sim E eu vou ficando por aqui Tchau 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 Tchau